Galera, esse aqui é o nosso nono vídeo da nossa playlist de projeto arquitetônico completo feito no AutoCAD nesse vídeo que vamos fazer o corte transversal Ah, lembrando que o link para você fazer o download dos arquivos das aulas e também o link da playlist com as aulas anteriores está aqui na descrição desse vídeo sejam muito bem-vindos em nosso canal Santos Oliveira Conceições eu sou o engenheiro Dinho Oliveira galera, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e qualquer dúvida, entra no nosso grupo no Telegram ou então deixa um comentário aqui para a gente, beleza? Então vamos começar é o seguinte, fizemos aqui tudo nas aulas anteriores, ok? a única coisa que eu fiz aqui agora, só para ficar um pouco mais dinâmico, mais rápido aqui o nosso vídeo é o seguinte eu coloquei o meu corte, no caso aqui o nosso corte transversal a 2 metros e meio dessa parede aqui para dentro, beleza? vou até mostrar aqui, ó ó, 2 metros e meio e o nosso corte longitudinal, que é esse maior a 1 metro para dentro aqui, ó tá vendo aqui, ó, 100 centímetros, ó beleza? Então faça aí as linhas tá? E coloquem aqui nesse mesmo jeito aqui, ó ok? então, ou seja, o nosso corte transversal que é o que vamos fazer aqui nessa aula é como se a gente estivesse aqui, ó, olhando para frente, tá? no sentido que está aqui as setinhas aqui, ó, da linha de corte beleza? então é como se estivéssemos aqui olhando para frente, então ela vai pegar tudo que tiver aqui para frente ok? E também a nossa cobertura também é como se a gente estivesse aqui olhando para cá, beleza? então vamos começar, ó seleciona aí a nossa planta baixa toda dá um Ctrl C e um Ctrl V pode colar ela aqui do lado externo aqui da nossa... da nossa prancha mas antes da gente mexer em qualquer coisa aqui vamos fazer o seguinte, galera seleciona aí, ó, tudo aqui as nossas linhas de corte, tá? pode selecionar também aqui a da... planta de cobertura ó, seleciona tudo vem aqui em Layers clica aqui no Layer 4 beleza? vem aqui, ó em By Layer embaixo e coloca aqui, ó Dash Dot notem que ele ficou, mas está muito pequeno então, aperta o Esc seleciona somente as linhas, ó posso alinhar digita PR Enter e aqui em Line Type pode colocar aí 80 dá um Enter ó, notem que já ficou tamanho bacana vamos dar um Ctrl P só para a gente ver como é que está ficando aqui, tá? ó ficou bacana vamos ver aqui na planta de cobertura belezinha ok? pode apertar o Esc aqui como a gente vai cortar não precisa mexer em nada não tá? isso aqui é só para a gente usar de referência para a gente fazer nosso corte então, ó como se a gente estivesse aqui olhando para cá então, para ficar mais fácil é o seguinte seleciona tudo usa o atalho RO de Rotate aos cachorros do vizinho latino clica aqui mais ou menos no meio, ó e digita 180 ó, notem que ela girou 180 graus como se a gente estivesse aqui olhando para frente beleza? usa o atalho TR e apara tudo que tiver para trás da linha, ó beleza? tudo que tiver atrás da linha do nosso corte transversal você pode apagar beleza? essa parte aqui, ó do passeio como está na frente da nossa parede aqui do nosso fundo no caso da fachada, né? você pode apagar tudo para frente também beleza? ó, tudo que tiver no solo você pode apagar, tá? aqui no caso seria caixa de inspeção grelha que isso aqui não tem a gente não vai representar no nosso corte, tá? tem jeito de representar mas eu não vou colocar nesse vídeo aqui senão vocês vão ficar meio confuso, tá? então, beleza então, a gente tem que representar o que a gente está cortando aqui, ó beleza? então, vamos fazer o seguinte vem aqui, ó em Home Opa clica duas vezes nele que ele vai mudando, tá? o botão é... o botão esquerdo, tá? apertei a ideia duas vezes ele... vamos, meu querido volta aí, ó beleza? clica aqui em Home uma vez não clica duas, não uma vez e clica aqui em Draw pra você clicar aqui em Draw vem no terceiro ícone aqui, ó Construction Online eu não sei o atalho dele galera, eu já pesquisei e não achei se alguém souber quiser digitar colocar pra gente aqui no nosso comentário, tá? então você... quando você clica nele notem que abre esse campinho aqui, ó horizontal, vertical é só que a gente usa o Or ou o Ver aqui, ó no caso vamos começar com o Ver tá? aqui, ó vamos pegar primeiro as paredes no caso só o que tiver em Magenta tá? então, ó parede do muro parede da casa aqui no caso, ó vamos fazer de amarelo que aqui é a abertura das portas e das janelas, tá? ó parede da casa parede do muro beleza? então tá aqui, ó já vamos usar o MA aqui, ó e já vamos copiar o leiro, ó beleza? agora vamos de novo lá em Draw Construct Online e vem agora em Ver opa horizontal, desculpa Draw Construct Online aí ou você clica aqui ou você digita H, tá? pode colocar mais ou menos aqui não precisa ser muito pra baixo não notem que o Construct Online ele faz umas linhas infinitas, ó beleza? então isso aqui quebra muito o galho da gente do que ficar fazendo linha, tá? com isso aqui você acelera o método de fazer seu corte vamos trabalhar com essa linha aqui vamos dar um MA nela também e vamos colocar ela nessa cor aqui também tá? na cor magenta então ela tá aqui vamos considerar essa linha aqui o nível 0 o nível da rua nível 0 notem que o passeio tá no nível 15 o passeio em torno da casa no nível mais 20 e a casa no nível 30 vamos fazer primeiro o da casa, tá? ó offset de 30 aqui ó nível da rua agora o nível da casa a nossa casa vamos trabalhar com ela com 3 metros de pé direito então ó mais 300 pra cima, tá? então temos distância de 3 metros de pé direito aperto ESC ódio offset de novo vamos colocar 10 centímetros de espessura de laje, tá? ESC offset de novo e aqui vamos colocar 1 metro e 60 de platibanda beleza? aqui galera pode usar o comando trim tá? você pode apagar aqui tudo que estiver embaixo tá? nas duas laterais e aqui em cima também tá? aqui é o seguinte ó nota que essa parede aqui é o muro e aqui é o muro então aqui você pode aparar aqui pode aparar nesse jeito aqui ó que daqui a pouquinho a gente chega o nosso o nosso muro da altura que a gente quer beleza? que a gente vai ter que fazer aqui uns Paranauê aqui ó beleza? ó então já temos já o desenho do nosso corte já tá bem adiantado aqui já tá vendo? vamos de novo lá em Construte Online vem aqui agora ó coloca de novo em OR opa desculpa galera vamos fazer aqui as portas primeiro tá? Construte Online Vertical tá? e pega aqui ó as referências da porta ó e também na janela se você já quiser vamos fazer isso aqui só pra vocês não ter dúvidas tá? usa o comando MA copia o leiro amarelo tá? ó a nossa porta tem 2,10m de altura e a nossa janela vai terminar com 2,10m de altura então vem pra cá ó 2,10m beleza? ó pra cima aqui usa o comando vamos usar o comando MA e vamos colocar de amarelo também tá? aqui ó pode usar o comando trim tá? ó fazer aqui aqui separar aqui já temos a nossa porta aqui ó beleza? a janela galera pode fazer essa limpeza aqui ó deixa desse jeito aqui pode apagar aqui ó mesmo alinhamento tá vendo? ó pode apagar aqui essas aqui de baixo a nossa janela ela tem que ter ou 1,10m do solo pra cá ou então 1m de altura então vamos usar um offset de 1m pra ficar mais fácil aqui ó então apara aqui pode apagar aqui ó então já temos já é a parte da alvenaria né? e a parte das janelas daqui a pouco a gente vai detalhar isso aqui pra ficar mais bonito tá? agora vamos fazer duas coisas de novo tem que draw construção online vem cair em vertical clica aqui ó no passeio tá? isso aqui é só pra gente fazer o rebaixo do nosso passeio aqui ok? e já vamos pegar aqui ó o alinhamento aqui que separa a cozinha tá? da sala o alinhamento da pedra da da nossa bancada e vamos pegar aqui ó o eixo tá? esse eixo aqui ó ele vai servir pra ser o eixo tanto o eixo da janela tanto o eixo aqui da nossa pia tá? beleza ó o que que a gente vai fazer aqui agora? galera é o seguinte aqui ó você pode usar o comando trim e já pode aparar isso daqui ó a gente precisa só dessa linha aqui ó pra depois a gente dar o nosso vai resolver o nosso problema aqui beleza? aqui agora é o seguinte pode apagar aqui também aqui pra baixo ó que a gente não vai usar deixa desse jeito ó a nossa pia é o balcão pra ficar mais vamos fazer o balcão primeiro o balcão vamos trabalhar com 1,10m de altura ele vai dar o mesmo alinhamento do fundo da janela tá vendo lá? o que que a gente vai fazer aqui ó pega o comando line e só faz a linha comando trim pode apagar aqui e aqui essa linha aqui ó eu vou deixar ela porque ela ela tá separando a cozinha então aqui vai ter uma rachura tá? porque aqui vai ter um piso então pode cortar aqui ó beleza? ó já vou até apagar aqui tá vendo aquela passa ó então aqui vai ter uma rachura de piso beleza? agora vamos fazer aqui a nossa pia a nossa pia a gente vai trabalhar com a altura de 90 acabado ó 90 pra cá pra ficar mais fácil já venha parando ó deixa só ela aqui ó beleza? usa o offset porque assim galera ó a nossa pedra ela tem 2 centímetros de espessura tá? aí depois ela tem mais uma saia então a saia ela dá um acabamento então você pode colocar ela com 7 centímetros de saia então ela 7 centímetros aqui pra baixo beleza? aqui agora ó vamos fazer a nossa bacia da pia vamos jogar 40 centímetros pra cada lado tá? 40 pra lá 40 pra cá vamos trabalhar com 10 centímetros aqui ó beleza? comando trim pode aparar aqui 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 e aqui e aqui dentro aqui que aqui é a nossa saia beleza? aqui também você pode aparar ficou uma bacia muito grande galera vamos colocar vamos diminuir 20 centímetros então 10 de um lado 10 do outro comando trim para daqui para daqui ficou uma bacia mais bonitinha aqui você pode apagar aqui e aqui tá? esse aqui é o eixo da nossa janela ó ó tá vendo? ó ficou outro ângulozinho ao eixo usa o comando trim beleza? pode usar o comando line aqui e pegar o eixo dessa porta aqui também tá? e aqui vamos dar um acabamento aqui nessas janelas ó seguinte usa o comando offset vamos trabalhar aqui com 3 centímetros e manda tudo para o lado de dentro aqui ó ó beleza? offset para o lado de dentro offset para o lado de dentro aqui também ó então aqui é o seguinte aqui você vai escolher para que lado que a sua janela vai abrir então é o seguinte ó usa o comando trim ó apara todas as quatro quinas quatro extremidades de fora aqui ó beleza? aqui agora ó se você deixar nesse formato aqui ó deixar essa linha atravessando reparem para você ver que ó esse pedaço aqui ó vai abrir para cá então vamos deixar desse jeito aqui beleza? então vamos fazer o contrário na porta para ela abrir para cá ó então ó limpa aqui ó as pontas no caso aqui a porta como ela está no chão ela tem só essas duas tá vendo? e aqui ó como essa daqui está abrindo para cá e essa aqui vai abrir para cá então é só limpar daqui ó beleza? notem que é como se essa aqui estivesse na frente então ela vai abrir para cá beleza? vamos dar um acabamento aqui vamos fazer uma amassanita para essa porta ó dá uns offset de 15 aí do lado de dentro aqui ó vem aqui no comando retângulo coloca aqui pode ser 4 centímetros vírgula 40 ó fez aqui seleciona usa o comando move pega aqui ó no centro e leva no centro dessa linha aqui ó ó beleza? se você quiser chegar mais para cá vou deixar desse jeito aqui mesmo tá? isso aqui é só para representar se você quiser chegar lá mais pertinho aqui e aqui ó eu faço desse jeito aqui ó geralmente eu deixo eu nem faço o acabamento da maçaneta não eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui ó bem rapidinho ó aqui você vai usar um offset pega o eixo né peguei o eixo aqui ó offset de 8 do lado de dentro aqui e aqui você pode usar um offset de 5 para baixo para cima trim ó para tudo aqui ó desse jeito uso o comando MA copio o layer amarelo aqui ó e já vem comando tudo aqui ó beleza? uso o comando MA novamente vamos lá copiar o layer 7 que é o layer mais fino vamos lançar nos nossos blocos que é a nossa pia nosso balcão tudo que a gente fez aqui do lado de dentro beleza? então aqui já fizemos a parte dos detalhes do lado de dentro que já está com tudo pronto aqui galera usa o comando trim e limpa essa linha aqui ó porque a nossa laje ela vai de fora a fora e a platibana trabalha em cima que no caso vai ter uma viga né e ela vai trabalhar em cima da laje ó beleza? ó dá um CTRL S para dar uma salvada aqui agora é o seguinte vamos apagar isso aqui não que a gente tem que pegar esse pedacinho aqui do portão aqui ainda ó lembra que a nossa casa está a mais 30 tá? aqui a sala a cozinha está mais 29 mas o piso que eu passei em torno da casa está mais 20 ou seja menos 10 então você vai vir aqui ó dá um offset de 10 e vai vir para baixo aqui ó beleza? quando você fizer isso ó vamos apertar o trim para parar aqui aqui e aqui beleza? e aqui a mesma coisa aqui aqui e aqui ó e agora limpar essa parte do lado de dentro aqui ó ó beleza? essa linha aqui você pode apagar aqui é o seguinte pode apagar essa linha aqui também e essa aqui também lembra que o nosso passeio está no mais 15 e aqui é o nosso nível 0 dá um offset de 15 aí para cima beleza? então aqui ó é a altura que está o nosso passeio o que a gente vai fazer aqui galera? dá um trim tá? pode limpar do lado de dentro aqui ó que a gente fez beleza? aqui ó você pode aparar isso aqui tá? porque isso aqui vai ser outro layer ó faz aqui ó a linha pode dar um offset de 25 que isso aqui vai ser a nossa viga baldrame do muro dá um extend usa o comando trim comando trim vai deixar desse jeito aqui ó beleza? vamos para o lado de lá agora ó apara faz uma linha aperta o F8 para ter certeza que ela ficou certinha dá um offset de 25 pode aparar aqui ó e aqui e usar o comando extend opa usei o comando trim extend então essa aqui é a nossa viga do nosso muro beleza? então aqui ó como esse aqui é o nível do nosso passeio e aqui está a viga a gente vai trabalhar com a altura do nosso muro daqui para cima vamos trabalhar com o nosso muro com 2 metros e meio tá? ó offset de 2 metros e meio aqui para cá ó comando trim aqui 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 você pode pegar essa linha aperta o F8 para não ter erro traz ela até aqui beleza? aqui de novo ó offset de 2 metros e meio que é a altura do nosso muro pega aqui em line pega daqui e leva até aqui ó comando trim e apara isso aqui beleza? então vai deixar desse formato aqui ok? agora vamos dar um offset de 50 aqui para baixo ó vamos fazer aqui ó line pegar daqui agora um fillet daqui para cá fillet ah não, perdão tem que fazer uma linha aqui ó pode ser um pedacinho só de linha tá? fillet daqui para cá beleza? aí aqui ó vamos usar o comando MA e vamos mandar isso aqui tudo no magenta por enquanto beleza? esse pedaço aqui ó que a gente fez agora vai ser da cor é vai ser uma rachura de terra então vamos vamos modificar aqui o layer vamos usar o comando MA tá? pode pegar aqui o layer pode ser o Cyan mesmo tá? vem cá ó só faz isso aqui ó aqui também beleza? e nesse pedacinho de muro aqui também porque vai ser um porque ele está mais longe isso aqui a gente está vendo primeiro tá? usa o comando MA faz a partezinha aqui de cima do muro que a gente fez beleza? então já vou fazer só o portão aqui que eu já vou apagar isso aqui já vou mandar isso aqui lá para dentro para a gente ver como é que vai ficar na impressão vamos dar o CTRL S para salvar aqui galera ó vem aqui em Draw de novo Construct Online no vertical aperta o V e pega aqui o nosso portão ó nosso portão está passando aqui ó só que o nosso portão galera é o seguinte ele está na altura do nível do passeio que é esse aqui ó lembra que ele está a 15 ó vou mostrar para vocês eu vou trazê-lo para cá ó então aqui dá para vocês ver ó que ele está a 15 centímetros tá? então o nosso portão vai estar dessa altura aqui ó então vamos dar aqui ó 2 metros e 10 o nosso portão dessa altura ó usa o comando trim apara aqui e aqui esse aqui pode apagar também pode apagar aqui também e também aqui dentro aqui também beleza? então esse aqui é o nosso portão usa o comando MA coloque ele na cor aqui amarela vamos fazer aqui o nosso batente tá? então vamos trabalhar aqui com 5 para cá tá? que o nosso portão ele no caso ele está fechando para cá então o batente está aqui pode ser aqui se você quiser colocar um aqui também ó comando trim aqui beleza? aqui a gente vai rachurar ele depois tá? na aula de rachura então aqui vai ter ó rachura de concreto rachura é... rachura de concreto aqui também rachura de terra rachura de vidro tá? aqui e aqui e a rachura do portão então esse aqui vai ter uma aula só específica tá? então aqui galera se você quisesse fazer também aqui colocar aqui ó o detalhe da... do hidrômetro também poderia colocar que ele está aparecendo aqui ó eu não vou colocar não tá? então já está tudo aqui prontinho vou apagar isso aqui tá? já conferi tudo vou selecioná-lo vou movê-lo tá? atalho M vou colocar ele aqui ó que eu gosto de colocar o corte longitudinal aqui em cima vamos dar um CTRL P pra gente ver como é que tá ficando aqui o nosso corte e aí galera como é que tá ficando? olha que ficar rachurado vai ficar top top das galáxias beleza? ó então aqui agora vamos fazer a nossa o nosso telhado o que que a gente vai fazer aqui galera? eu vou... lembra que a gente está trabalhando aqui é o seguinte pra ficar mais claro aqui pra vocês tá? vou selecionar aqui a nossa planta de cobertura dou um CTRL C e um CTRL V vou... rota... vou rotacionar ela ó 180 graus que o nosso corte tá de cá como se a gente estivesse aqui olhando pra cá então a nossa bica nossa calha está no canto de cá e a nossa calha tem 25 beleza? então aqui é o seguinte como a nossa telha tem 15% de inclinação como é que a gente vai fazer essa conta? vamos dar um offset de 5 tá? pra baixo aqui pra trabalhar dentro aqui né vamos pegar essa medida aqui ó ó então temos 6 metros e 70 beleza? então temos 6 metros e 70 então temos que colocar a inclinação de 15% é... como é que a gente vai fazer aqui ó usa aqui a... calculator ó meu querido ó 670 vezes 0.15 dá enter então tem que ter 1 metro então tem que ter 1 metro 0.5 tá? que no caso é a inclinação de 15% aqui só que essa inclinação galera então tá muito tá? é o que pede mas vamos fazer desse jeito mesmo então é o que pede tá? geralmente se a telha não der emenda eu costumo colocar um pouquinho menos tá? então 1 metro e 5 ó então vamos dar um offset de 100 opa offset de 100.5 é ponto não é vírgula tá? beleza? aqui ó vem aqui ó e pega essa calha que eu deixei aqui pra você estar baixando tá? eu vou dar um ctrl c e um ctrl v aqui trazê-la pra cá ó ó seleciona de novo move vamos pegar essa referência aqui ó e trazer pra essa linha aqui ó beleza? nesse formato aqui o que que a gente vai fazer aqui agora galera ó pega aqui ó o line pega do lado de dentro aqui ó é... e leva até aqui ó beleza? o que você levar até aqui se você quiser trazer ele um pouquinho pra dentro aqui ó desaperta o f8 trazê-lo um pouquinho pra dentro aqui ó tá beleza tá? dá um offset de 6 tá? offsetzinho de 6 aqui só que eu acho que ficou um pouquinho vou fazer o seguinte galera leva isso aqui um pouquinho mais pra cima aqui ó vai ficar assim dá um offset de 6 aí agora beleza? aqui ó pode trabalhar com ela leva aqui pode usar o comando trim aparar aqui pode apagar isso aqui ó beleza? e essa linha aqui também pode apagar usa o comando trim aqui acho que ficou muito pra dentro tá? vamos dar um offset de 5 aqui ó é... ficou bom agora e a par aqui também beleza? então aqui é como se fosse a nossa telha ok? aqui agora ó é... vamos usar o comando ma vamos pegar aqui o layer 7 vamos selecionar tudo aqui ó beleza? nossa caixa d'água tá trabalhando lá de cá fica na altura beleza então aqui agora ó vou dar um ctrl s beleza? se você quiser se fazer uns retângulosinho aqui ó pode colocar aqui é 5,15 tá? quiser colocar como se fosse representando aqui as terças e pode ir colocando mas eu não coloco não tá? só se você quiser fazer um trim bem detalhado mesmo desse jeito aqui já tá bacana de se aprovar seu projeto ctrl s vamos dar um ctrl p pra gente ver como é que tá ficando ó tá ficando bonitão aqui o nosso projeto aqui galera eu não recorto se eu falei mas eu já vou falar aqui agora ó eu deixei desse jeito aqui o nosso balcão porque o nosso balcão eu tô trabalhando com aquele que tem pé tá? então aqui ó vamos supor ó aqui a altura de 1,5m e aqui ele vira 90 graus e vai até o chão tá? então aqui tem o chão então aqui tem o balcão ó de 7cm de saia pra cá e o acabamento pra cá então o nosso balcão aqui ó opa nosso balcão aqui ele é desse jeito ele tem um 45 graus aqui ó beleza? por isso que ficou representado desse jeito aqui se caso não fosse desse jeito teria que representar aqui uma alvenaria tá? então desse jeito aqui como ele tá antes aqui ó a gente tá vendo aqui a face dele se ele tivesse um pouquinho mais pra baixo ó tinha que representar a alvenaria dele caso ele tivesse ele não fosse vazado aqui embaixo beleza? então já temos aqui já nossa cobertura já tá pronta ah tá agora só as linhas de chamada pode pegar essa daqui ó ctrl c e ctrl v coloca aqui ó e digite aqui ó seleciona essa aqui costuma dar umas bugadas tá? coloca aqui é viga bal drum muro tá? seleciona chega um pouquinho pra cá pega a linha aqui ó leva ela até pra cá e dá um zoom que é costuma dar uns bug também aqui ó seleciona comanda o mirror pega o centro aqui pro lado de cá no já tá do lado de cá beleza? pega aqui ó ctrl c e ctrl v é se você quiser colocar aqui na laje eu não coloco vou trazer mais pra cima aqui um pouquinho seleciona trago pra cá e vou digitar aqui ó é telha fibro cimento deu quase o tamanho certinho beleza mais um pouquinho pra cá ctrl c e ctrl v traz mais ou menos aqui assim ó leva aqui aqui também dá um outro ctrl c e ctrl v traz ele um pouquinho pra cá pega essa linha de chamada da setinha leva dentro da calha aqui ó e inverte aqui ó deixa mais ou menos aqui e aqui você escreve calha se você quiser colocar a dimensão dela se ela é 25 por 15 de altura por 10 metros de comprimento você pode escrever aqui também fica ao seu critério tá? trazer pra cá trazer pra cá isso aqui é muito importante tá? geralmente se você não coloca isso aqui costuma ser reprovado na prefeitura tá? beleza? ctrl s pra dar aquela salvada aqui ó eu vou fazer o seguinte vou copiar aqui ó vou copiar aqui ó e vou escrever aqui ó trazer pra cá um pouquinho escrever aqui ó portão decorrer trago ele pra cá ó trim parar aqui e trago ele até aqui ó beleza? aqui ainda vai ter uma rachura ainda do portão bom ctrl s tá? se você quiser fazer aqui da laje fica ao seu critério lembrando que as rachuras e as cotas vamos fazer aulas específicas disso tá? então dá falta aqui a outra coisa aqui galera temos que colocar os níveis tá? dá um ctrl c e um ctrl v pode trazer pra cá eu coloco aqui no 1 aqui do piso ó beleza? clica aqui ó aqui costuma dar umas bugadas também tá? coloca aqui já centralizado ó e digita aqui ó é cozinha seleciona vamos meu querido ah perdão aqui ó o centralizado é o terceiro tá? a nossa cozinha ela está com mais 29 e a nossa sala mais 30 só vou copiar aqui ó e já vou alterar aqui o da cozinha tá? colocar aqui ó só você escrever aqui ó sala já está centralizado pode copiar aqui também colocar aqui no passeio aqui ó digita aqui ó passeio aqui é mais 20 tá? porque ele é 10 a menos vou ter mostrado o projeto pra vocês beleza? vou copiar vou trazer pra cá bem no cantinho aqui porque aqui vai ter uma cota tá? e aqui a cozinha mais 29 aqui galera é o seguinte tem gente que dá o dente aqui de 1 centímetro dá um offset de 1 centímetro aqui ó e dá esse esse dente aqui ó eu particularmente não gosto tá? eu deixo tudo no mesmo no no maior aqui no caso que é o 30 e só representa o nível aqui ó beleza? eu acho que fica mais fácil de tá fazendo mas se você quiser fazer o dente aí com a com a altura certinha fica ao seu critério beleza? vamos dar um ctrl S pra salvar vamos dar um ctrl P vamos ver como é que tá ficando aqui ó ó tá ficando bonitão aqui o nosso projeto nosso corte ó beleza? então aqui galera é o seguinte tá praticamente pronto tá? falta rachura aqui de terra rachura de concreto da viga o concreto aqui como se fosse um radier tá? mas isso aqui não significa que a sua casa vai ser de radier não isso aqui é só pra representar mesmo tá? é aqui também é o concreto aqui na na laje aqui vai ser o o o a rachura de de vidro aqui e aqui beleza? rachura de terra aqui embaixo e a rachura que a gente vai colocar aqui pro nosso portão vai ser a mesma da fachada beleza galera? então acredito que seja somente isso aqui beleza? esse corte aqui aí então é deixa eu ver aqui não é só isso mesmo então lembrando que vamos fazer um vídeo de cotas específico tá? já vamos abranger tudo aqui de cotas se tiver que fazer o nosso projeto e um outro de de rachuras beleza? então é isso galera espero que tenham gostado aí do vídeo na próxima aula vamos fazer o corte longitudinal beleza? então deixa aquele like se inscreve no nosso canal até o próximo vídeo um abraço fui! e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma